Agora quem vai falar um pouquinho da divulgação e dos cuidados que nós podemos ter com as radiações eletromagnéticas em casa e ao nosso redor é a Rili Gonçalves, ela é engenheira sanitarista e ambiental formada pela Universidade Federal de Santa Catarina cofundadora da Rede Brasil para a Tecnologia Segura e cofundadora da campanha Slovon Obrigada, Rili Obrigada, Silvia, por me apresentar Estou colocando aqui a minha apresentação Vocês conseguem me ouvir bem? Estão me ouvindo? Estamos sim Estamos ouvindo sim, Aline, está ótimo Tá bom, obrigada Olá pessoal, então Estou aqui para falar com vocês sobre a advocacy Eu sou a Aline Gonçalves Infelizmente não pude estar aí presencialmente Muitas coisas aconteceram Mas estamos aqui no backstage desde o início Acompanhando tudo e ajudando aí a fazer acontecer Eu sou cofundadora da campanha Slovon E da Rede Brasil pela Tecnologia Segura E também da Rede Latinoamericana de Tecnologia Segura Então vamos falar um pouquinho Para começar a falar de advocacy Eu vou, na verdade, falar um pouquinho da nossa história De como tudo aconteceu Lá em junho de 2020 Eu e o meu colega Fabiano A gente criou a campanha Slowphone Que é uma campanha pelo uso saudável das tecnologias A gente criou um canal do YouTube Em que a gente começou a entrar em contato com o professor Álvaro Professor Cláudio E diversos especialistas do Brasil e do mundo Sobre o assunto Questionando o que é poluição eletromagnética E por que ela afeta a nossa saúde E aí, a partir daí A gente começou com o nosso canal Também nosso perfil do Instagram E então a gente criou podcasts Para que as pessoas possam ouvir essas entrevistas Se informar sobre todos esses assuntos De forma livre da radiação Podendo baixar em seus aplicativos de música Baixe o podcast e ouve em modo avião Então a gente tem essas três plataformas aí De disseminação da informação Mas não o bastante As pessoas começaram a nos comunicar As pessoas começaram a conversar com a gente A gente também foi atrás das pessoas A gente começou a criar redes Redes regionais de pessoas Preocupadas com a poluição eletromagnética Rede de pessoas que querem fazer acontecer A proteção eletromagnética Então a gente criou a rede sul, rede sudeste, rede nordeste E também pessoas com eletrossensibilidade Começaram a nos procurar Então a gente criou uma rede de pessoas Com eletrossensibilidade Porque daí um ajuda o outro Simultaneamente é isso Enquanto a gente ia conectando as pessoas A gente se conectou entre nós E criou o primeiro encontro brasileiro De proteção eletromagnética Em dezembro de 2020 A gente teve muita ajuda Do Ministério Público Do Distrito Federal E territórios Nesse evento E a abertura do evento Foi pela doutora Deborah Davis Ex-ministra do Meio Ambiente Do governo Clinton Dos Estados Unidos Então foi incrível A Deborah Davis também Ela é a CEO Presidente da EHT Environmental Health Trust Então foi uma grande honra Tê-la na abertura do nosso evento E nosso primeiríssimo evento E como fruto deste evento A Silvia já comentou aqui um pouquinho Nós tivemos a carta A OMS Uma carta Escrita por 40 Mais de 40 Na verdade Especialistas do mundo todo Falando sobre os riscos Da poluição eletromagnética E solicitando ao doutor Tedros Presidente da OMS Que reduzisse os limites De exposição A radiação eletromagnética Que hoje vocês Já sabem Aquele 4 mil Já foi falado por várias pessoas Aquele 4 mil 500 milhões 4 milhões e 500 mil Micro watts por metro quadrado Então Quem quiser A carta OMS Ainda está ativa É só entrar ali No change.org Barra IMF Traço To Traço Who Vou colocar aqui na tela Rapidinho Para vocês É só acessar Change.org IMF To Who E assinar a carta OMS A gente ainda está entrando em contato Com o doutor Tedros Quanto mais A gente já mandou Uma primeira leva Com 3 mil assinaturas Agora a gente está esperando Mais uma Mais uma quantidade de assinaturas Para entrar em contato novamente Então é bem importante Que assinem Se você não assinou Assine por favor E aí Nesse meio tempo Foi criada então A rede brasileira De proteção eletromagnética O Brasil pela tecnologia segura Uma rede de iniciativas Especialistas Cidadãos Com o objetivo De promover o uso saudável E seguro Das tecnologias No Brasil Então como iniciativas Nós tivemos A chegada Da Ionise Brasil Do Celular e Saúde Do IMF Brasil E a campanha Slow Phone E aí entre especialistas E cidadãos Tem muita gente aí Participando também Da nossa rede Como a Nayara Shirley Que esteve aqui Fazendo a palestra A doutora Dilza Dodi Também que está sempre junto Ou o professor Cláudio Nem se fala Então está todo mundo junto aqui E com a construção dessa rede Com a parceria Entre essas iniciativas E a construção Da Brasil pela tecnologia segura Nós fizemos O segundo encontro brasileiro De proteção eletromagnética Que foi em junho do ano passado O maior evento Que eu já participei da produção Teve mais de 40 palestrantes Teve 12 mesas Com mais de 40 palestrantes Ao vivo E de diversos países também Europa, Estados Unidos, Canadá Muita gente participou E foi incrível E como a gente gosta De ter frutos Nesses encontros Neste encontro A gente teve a criação Da rede latino-américa Por tecnologia segura A Latam XTS Faltou apresentar aqui Um videozinho Que a Silvia estava querendo Mostrar um videozinho Para vocês Que a Latam XTS produziu Mas Não deu tempo Se der tempo Depois da minha fala A gente passa A Latam XTS Hoje ela tem 11 países Participantes Brasil, Argentina, Chile, México Colômbia, Uruguai Peru, Paraguai Nicarágua, Panamá E está chegando agora A Espanha Juan Carlos está aí Estou vendo você Fazendo com que A nossa rede latino-americana Se torne ibero-americana Com a chegada da Espanha E eu sei que Portugal Está chegando também Então vamos lá E agora gente Eu quero fazer Um lançamento Temos uma coisa Saindo do forno Aqui para vocês Um lançamento ao vivo Do nosso terceiro encontro brasileiro De proteção eletromagnética Não podia faltar Esse ano já estava quase acabando Sem o encontro brasileiro Mas não A gente não pôde deixar de faltar E do dia 14 A 16 de dezembro Estaremos ali Ao vivo Gratuitamente No encontro brasileiro Então venha falar Venha assistir Faça sua inscrição Já está na tela aqui www.tecnologiasegura.com.br Faça sua inscrição Completamente gratuita O tema deste ano Do encontro brasileiro É a saúde de nossas crianças A gente está vendo aí Muita criança Utilizando esses dispositivos Sem fio Sem limites E sem saber Sem os pais saberem Dos riscos dessa poluição Então esse encontro Ele tem o foco em crianças E a inspiração dele Foi na campanha Não me irradie Aprenda a me proteger Da Comissão Nacional De Ambiente e Saúde Da Criança Da República de Chipre Hoje Lá em Chipre Já tem Em todas as cidades Todos os municípios Da República do Chipre Tem ônibus Rodando Com esses Bus doors aqui Com essas Imagens Atrás Falando sobre essa campanha E É muito ativa No país E ele já tem Várias políticas Também Protetivas Para Enfim Para proteger Dos riscos Da poluição eletromagnética Lembrando que O encontro brasileiro É um evento Gratuito Mas Eu vim falar de Advocacy Então Por que eu estou falando Tudo isso Vamos lá Vamos começar O que é Advocacy Alguém aí está se perguntando O que é Advocacy Advocacy Do latim Advocacy Significa Ajudar alguém Que está Em necessidade Do português Seria Advogar Mas as pessoas Hoje em dia Acham o termo Advogar Meio jurídico Demais Então eles resolveram Manter o inglês Que é Advocacy E ele tem como Objetivo Influir Na formulação E a implementação De políticas públicas Que atendam As necessidades Da população E aqui eu tenho Eu trouxe para vocês Alguns métodos Algumas formas De realizar Advocacy E aí talvez Vocês entendam Por que que eu Dei toda aquela Introdução ali Primeira coisa Inicie uma campanha Seguindo aqui Faça ações Por essa Campanha Construa Uma campanha online Mobilize outros Para participar E agir Construa Parcerias E alianças Faça lobby Com tomadores De decisões E influencie Em políticas públicas Então o que que é Como é que Por que que eu comecei A falar de Advocacy Contando a nossa história Porque foi isso Que aconteceu A gente iniciou Uma campanha Depois a gente Começou a agir A gente começou A fazer as entrevistas Com os especialistas A gente criou A carta OMS A campanha online A gente mobilizou Outras pessoas Para participar A gente criou Redes E a gente está criando E a gente precisa Que você participe também A gente precisa De mais pessoas Se mobilizando Em suas cidades A gente criou Parcerias Cada um ali Ionis EMF Celular e saúde Isolofone A Janete O Cláudio A doutora Dilza Enfim Muita gente Junto Está fazendo acontecer Está fazendo Dando força Para a gente Chegar lá Na câmara dos vereadores E ajudar A construir Essas políticas públicas Vou trazer aqui Algumas iniciativas De Advocacy Sobre poluição Eletromagnética No Brasil Começando com a primeiríssima O Cláudio deve ter sorrido agora Pena que eu não estou te vendo Cláudio Porque eu queria ver A sua cara agora A Bradesel Começando com a Bradesel Que é a Associação Brasileira De moradores E cidadãos Não tenho certeza Exatamente Moradores e cidadãos Intranquilos Com as redes Torres De telecomunicações Algo assim Essa A Bradesel Ela surgiu No momento Que estava tendo Muita instalação Começaram as instalações Das redes De celular Próximas Às casas E eles Prestaram serviços De ajuda Ajuda jurídica Para as pessoas Que não queriam Que elas estavam Preocupadas Intranquilos Cidadãos Intranquilos Preocupadas Com os efeitos Daquelas torres Em suas Perto Perto De suas Casas Então A Bradesel Ajudou Muita gente A entrar Na justiça E conseguir Que essas torres Não fossem Instaladas Perto Das suas Casas E eles Estão Com a gente Tá Eles estão Com a gente Celular e Saúde A Silvia Está aqui Hoje Fazendo Esse evento Maravilhoso Para a gente Engajadíssima E também Ela tem Um site Chamado Celular e Saúde .org Que traz Informações Sobre radiações Eletromagnéticas E saúde O Ionise Brasil Também É um canal No YouTube Ionise Brasil Minuto Água Canal no YouTube Que tem informações Sobre poluição Ultramagnética E também Ela tem um canal Um perfil No Instagram Que ela está postando Algumas coisas também E a MF Brasil A da Daniela Que ela trouxe aqui Fez essa palestra Ótima palestra Sobre direito Para a gente Direito ambiental E Está mobilizando Ali pelo Instagram E também Pela rede Brasil Pela tecnologia segura E a campanha Slowphone Por enquanto Só esses Só para Só para citar Alguns Mas tem muita gente Que não é Instituição Que está Também Tendo iniciativa De advocacy E aí Com a Brasil Pela tecnologia Estruturada Com essas parcerias Reunidas Que eu citei Anteriormente A gente começou A se sentir Forte o suficiente Para ir atrás De parlamentares E incentivar A construção De políticas públicas A gente foi Atrás De falar Com vereadores Deputados Estaduais Secretarias Municipais E prefeituras Nós fomos Bom Belo Horizonte Aqui A primeiríssima Na verdade Não foi Nem eu Nem Fabiano Não fomos Nem Silvia Não fomos Lá Quem foi Foi a doutora Dilsa Dodd A nossa grande Inspiração Para começar O advocacy Ela chamou Uma audiência Pública Em Minas Gerais A partir Das pesquisas Que ela fez Que a Nayara Shirley Trouxe aqui Hoje também Para a gente E está em andamento Ali as audiências Públicas Em Belo Horizonte Mas com A iniciativa Dela A gente se inspirou E fomos A Florianópolis E Sara Em Santa Catarina E também Limeira Em São Paulo Campinas São Paulo Também E São Carlos São Paulo A cidade de São Carlos Já teve uma audiência Pública Em Florianópolis A gente está a ponto De marcar A audiência pública Mas a gente já conversou Com prefeitura Também Está bem avançado Mas São Carlos A gente Já Já teve audiência A gente já teve Consulta pública E agora a gente está No processo De criar uma minuta De lei Protetiva Para a cidade De São Carlos E já que a gente Está falando De uma legislação Protetiva Eu vou falar Aqui um pouco O que a gente faz Quando a gente vai Falar No Com esses Vereadores Aliás Para você Que está assistindo Isso E quer E quer também Se engajar Nesse movimento E quer participar Vou até voltar A tela aqui Para você Que está aí E se inspirou Viu aí Que é possível Falar com vereadores Deputados estaduais Secretaria da Secretaria da Educação Secretaria da Saúde Secretaria do Meio Ambiente Da sua cidade E a Secretaria Da Tecnologia São todos Interessados Nesses assuntos Então Vale a pena Entrar em contato Se você quiser Entra em contato Comigo Contato Arroba Tecnologiasegura.com.br Que eu te dou Todas as orientações De como chegar Nessas pessoas Te dou materiais Que eu vou mostrar Alguns materiais agora Materiais Para levar também E a gente Vai junto Nessa Em cada cidade A gente conversa A gente está Se a gente não puder Estar na cidade Como hoje Por exemplo A gente faz Transmissão online A gente dá um jeito Mas Vamos Vamos E vamos Porque é super Necessário E urgente A gente Mobilizar As políticas Mobilizar Os parlamentares As figuras públicas Que devem Nos proteger Mas então Como? Ah Lini Eu quero sim Ajudar Mas como é que Eu vou fazer isso? Bom Vou começar aqui Rapidamente Porque muita gente Já falou antes de mim Muitas coisas Muitas informações Então Inicialmente A gente chega ali Mostra o flyer Que a gente tem Sobre poluição Eletromagnética A gente chega lá No prefeito Por exemplo Ou no vereador E a gente começa A explicar O que é poluição Eletromagnética Porque em geral Eles não sabem Eles não sabem As pessoas Não querem saber Quem já ouviu Falar alguma vez Ah tá Ouvi dizer Que não devia Pôr o celular No bolso Mas achei Que era balela Então É normalmente Isso que a gente Escuta E E daí A gente começa A mostrar A gente mostra Para eles O flyer A gente utiliza O flyer Como um guia Assim De ir falando E tudo Que foi passado Aqui para vocês Hoje Nesse evento Lindo A gente leva Também A gente leva Artigo Impresso A gente fala Lê esse flyer Com eles Fala sobre os limites Máximos de radiação Como a Silvia Acabou de falar Como é que o Brasil Tem 4 milhões e meio De limite De radiação De micro watts Por metro quadrado E Áustria Tem mil Como é que A Itália Tem 100 mil Então Por que que nós Temos 4 milhões e 500 Se Áustria Tem mil Né Então fica a pergunta E fica a questão Funciona o celular Na Áustria Funciona O 5G Na Itália Vocês já foram Para a Itália Alguém aqui Alguém que está aqui assistindo Já foi para a Itália Eu nunca fui Quero ir Mas Eu sei que lá Funciona sim O celular Funciona A internet É ótima Então Por que Precisamos ter um limite De 4 milhões e 500 mil Micro watts Por metro quadrado É o mesmo que você dizer Que Em uma rodovia Que hoje É 100 quilômetros por hora A velocidade máxima Daqui 10 anos Você dizer que Essa mesma rodovia Tem a velocidade máxima De 10 milhões Quilômetros por hora É a mesma coisa É sem limites Estabelece Então Vamos lá Depois que a gente Traz Todas as informações Explica Um pouco Como se proteger Eu vou Entrar nesse assunto Um pouquinho mais tarde A gente busca Ajuda A gente pede ajuda Para esses parlamentares A gente pede Por favor Nós precisamos Estabelecer uma legislação Protetiva De radiofrequência Para esse município A gente precisa De uma densidade De potência E uma intensidade De campo elétrico Nos padrões europeus Como na Suíça Como na Itália Pelo menos Eu queria mesmo Como Áustria Os mil Microwatts Por metro quadrado Mas Não é assim Que a gente faz Não dá para ir De quatro milhões E meio Para mil Então a gente faz Aos poucos Aos poucos Como a nossa Amiga Nayara Chile Disse O cuidado Com as populações Sensíveis Escolas Creches E hospitais A tensão Redobrada Quando for instalar Algum equipamento Próximo a esses lugares Sempre utilizando O princípio Da precaução E como a Daniela Trouxe o princípio Da prevenção Agora Aí De novamente Estabelecer Uma legislação Protetiva De radiofrequência Atualmente O limite É de 4 milhões E 500 mil Microwatts Por metro quadrado Vamos trazer Então para a nossa cidade Para o nosso município Um limite De 100 mil Por que não Já que Pelo menos A gente se equipara Ali A Itália Né Em nível De proteção A gente não vai estar 100% A gente não vai estar Muito protegido Mas já vai ser Muito melhor Do que 4 milhões e meio O ideal O ideal Sempre é Mil Microwatts Por metro quadrado De limite Dois Orientação Novamente Eu estou aqui pedindo Para o parlamentar É o que eu estou pedindo Para ele O que eu quero Muitas vezes eles falam assim O que você quer que a gente faça Então é isso Eu quero orientação A população Fornecimento de informação A população Sobre os riscos Da exposição A radiação eletromagnética E a orientação De formas Para se proteger Como flyers Como esse Entregando flyers Como esse Folhetos informativos Palestras em escolas E hospitais Produção de materiais Mais direcionados A escolas Cursos de extensão Para o público universitário Não só isso Tendo essa informação Organização e logística De posicionamento Da sala de aula A partir do roteador Sempre lembrando Daqui a pouco Eu vou trazer essa informação Na verdade Segura aí Então é isso Orientação à população Fornecimento de informação À população Sobre os riscos Distribuição de folhetos Palestras em escolas Pensamento na logística Também dentro das escolas Produção de material E cursos Mas tem mais coisas Que dá para fazer Tem mais coisas E aqui Algumas leis Leis mundiais Algumas autoridades De saúde De mais de 20 países Recomendam Que as pessoas Reduzam As exposições diárias À radiação Dos seus telefones celulares E elas criaram Algumas legislações Mundiais Aqui Que eu vou dizer Para você Vou selecionar Aqui uns três Para a gente Ler mais a fundo Vamos chegar aqui Na Grécia O que a Grécia Fez Ao saber Que existia A poluição eletromagnética O governo Publicou Publica diariamente Os níveis de emissão De radiação Da torre De radiação De rede Da torre De celular Em uma página Do web Para que as pessoas Conheçam suas exposições Ou seja Se você está Se você está Sei lá A 500 metros De uma torre De celular Você entra Se está na Grécia Você entra Na página Da web Do governo Não da telefonia Do celular Você não vai entrar Na página da TIM Você vai entrar Na página Do governo E vai ver O quanto que o governo Está medindo ali E você vai saber O quanto você está Sendo exposto ou não E o quanto você deve Agir Se mobilizar Perante a esse risco A França Anúncios De venda De celular Devem mostrar A gente A gente tem que mostrar aos usuários Como distanciar O telefone da cabeça Simples também Não é como o cigarro O cigarro hoje Não tem um adesivo Que mostra os efeitos Se você fumar Acontece isso E daí Então Poderia ter isso Não é isso que a França Está fazendo Mas poderia ter isso Também Nos celulares No celular Da França Eles Explicam O que você deve fazer Então Todo mundo que pensa Que fone de ouvido Com fio Que vem De De brinde No celular Na verdade Não é brinde Não, gente É porque É necessário Utilizar O celular Distante da cabeça Para fazer Uma ligação E por isso Vem um fone Com fio Para você Utilizar E o chipre Aqui aparecendo Mais uma vez Ele tem uma diretiva Para remover O wi-fi Das escolas Nossa Meu Deus O chipre é ruim Ele não deixa Os alunos Terem wi-fi Não Não é isso O chipre Aprendeu Que não há necessidade De ter wi-fi Dentro da escola Se você pode Ter um sistema Todo cabeado Então Existe A questão Não é Você Limitar A questão É Encontrar Soluções Criativas E saudáveis Vamos Seguindo em frente Porque eu já estou Aqui passando Muito tempo Monitoramento Das antenas Monitoramento Em tempo real Da radiação De cada antena Ativa No município Essa daqui Eu coloquei Especialmente Pensando na Grécia Tá Então eu quero saber O que que A Secretaria da Saúde O que que a Secretaria do Meio Ambiente Tem a me dizer Das medições Que o governo faz Não que a TIM Ou a Claro Ou a Vivo Não estou muito Interessada em saber Nos resultados deles Não Quero saber Do governo Princípio da precaução Na instalação De antenas Lembrando mais uma vez Do que a Nayara Shirley Falou As antenas Devem adotar As medidas técnicas Acessíveis Para reduzir A exposição Das pessoas Aqui ó Uma frase Que o nosso querido Claudio Fernandes Falou pra mim Ontem Muitas instalações São exemplos De má prática De engenharia Por apenas descaso Ou má informação Eu incluo aqui Ou má informação Simplesmente Porque o engenheiro civil Não sabe Da poluição eletromagnética Por exemplo Se coloca uma antena Perto de uma janela Quando poderia ser Um pouco afastada Sem custo significativo E isso reduziria Muito o risco Da pessoa que está ali Na janela Morando Próximo à antena Então O princípio da precaução De uma logística Saudável Para a instalação Dessas antenas Desta forma Nós damos alguns passos Para ser referência Nacional Em tecnologia segura Ainda a gente Precisa de bastante coisa Para ser realmente A referência nacional Em tecnologia segura Mas a gente já está aí Dando nossos passinhos De formiguinha Para conseguir uma internet Com qualidade E segurança E agora Algumas ações práticas Para Proteção eletromagnética Que você pode fazer hoje Está aqui pensando Nossa E agora Será que eu dependo Minha vida depende Dos parlamentares Me ouvirem Minha vida depende De eu conseguir Uma legislação protetiva Ou de eu conseguir Tirar uma antena Que está aqui Instalada perto de casa Poxa vida Bom Essas ações Elas devem acontecer A gente precisa sim Agir Como cidadãos A gente precisa atuar Para o nosso Melhor Como sociedade Mas tem coisas Que a gente pode fazer Para a gente mesmo Então vou começar Aqui com algumas práticas Para proteção Eletromagnética Trazendo aqui Agora Era isso que eu ia falar Lá atrás Que eu falei Não, pera Espera Trazendo aqui A nossa querida Doutora Debra Davis Como eu já citei Ela antes Ex-ministra do meio ambiente Do governo Clinton E também A presidente Lá do Environmental Health Trust A doutora Debra Davis Ela sempre diz Que a distância É nossa amiga E o tempo É o nosso inimigo Então A primeira dica Que eu vou dar Para vocês É Obviamente O celular Longe do corpo Então Mantenha seu celular O maior tempo possível Distante do seu corpo Quanto maior a distância Mais protegido Você está Ao levar o celular No bolso No sutiã Na pochete Na meia Enfim Onde for No casaco Aqui Às vezes tem uns casacos Assim Ou no chapéu Você está Aumentando o seu risco Aumentando o seu risco De Doença Diversas doenças Que já foram faladas Aqui Pela doutora Janete Pelo Álvaro também Pelo Cláudio também Então Pelo doutor Lúcio Então A distância É nossa amiga E o tempo É nosso inimigo Então Vamos manter distância Não colocar o celular No sutiã A própria Environmental Health Trust Tem estudos Falando que Mulheres Que usavam O celular No sutiã Aumentaram o nível De De quantidade De Câncer De mama Eles fizeram lá Todo um ensaio Um estudo Sobre isso Número dois Mais simples Use internet Cabeada Ah Aline Mas aí Eu vou ficar sem Vou ter que ficar Dependendo do Cara É para a tua Saúde Para a tua saúde Vale muito Perto de Você Ficar um pouquinho Ali parado Se você quiser O Wi-Fi Bom Antes de eu falar Sobre você Querer o Wi-Fi Vamos primeiro Entender Por que Da internet Cabeada A internet Cabeada Ela é mais rápida Ela é mais estável Então Se está Numa live Ali Ou num jogo As pessoas Jogam Hoje online E começa a travar Com a internet Cabeada Isso não vai acontecer Além disso Ela tem um menor Consumo de energia Então A sua Essa Sua atividade Se você estiver Trabalhando Se você estiver Jogando Se você estiver Whatever Vai ser Mais Sustentável Porque você está Reduzindo o teu Consumo de energia Funciona melhor Em dias de chuva Com certeza E ainda Além de tudo Você não vai ter Poluição eletromagnética Na sua casa Ou no seu computador Se você está Aqui Em contato Com o seu computador Ele Ele vai te transmitir Essa poluição eletromagnética Aí Está vendo Até mudou A minha Minha tela Mas você não quer Abrir mão Você não quer Abrir mão Do seu Wi-Fi Então vamos lá Caso você não Queira abrir mão Do seu Wi-Fi Então vamos ser Inteligentes E começar A pensar Em soluções Criativas Para isso Desligar o roteador Antes de dormir Lembra A distância É nossa amiga E o tempo É nosso inimigo Então se você Passar oito horas Dormindo Por que não Oito horas Sem radiação Na tua cabeça Sem radiação Para a tua família Dentro da sua casa toda Ah, mas o do vizinho Entra Do vizinho Entra Mas o mais forte É a distância Qual que é a distância Do seu roteador Até você Então quanto mais longe Menos radiação E quanto menos tempo Menos radiação Então aqui É um esquema Que você pode fazer Na sua casa Deixar o roteador Mais distante Deixar o roteador Mais distante Dos lugares Que você passa Mais horas Desligue os dados móveis No seu celular Sempre que possível Desligue os dados móveis O Wi-Fi E o Bluetooth Principalmente o Bluetooth Que muita gente Deixa o Bluetooth ligado Sem estar usando ele Só deixa ele lá ligado À toa É Então, gente Tenha mais consciência Tendo consciência Sobre os riscos Da poluição eletromagnética Ah, eu não vou poder Pegar meu celular Para dar de exemplo Porque eu estou usando De câmera Mas Tendo mais consciência Sobre os riscos Da poluição eletromagnética Você consegue Ficar ligado De colocar o celular Em modo avião Quando você não está usando Muitas vezes Eu pego o celular Deixo em modo avião Daí eu pego Ligo Desligo o modo avião Começa Para receber as mensagens Do WhatsApp Eu coloco em cima Da mesa Deixo lá Recebendo as mensagens Daí eu pego de novo Desligo Coloco em modo avião Respondo todas as mensagens Põe na mesa E ligo De novo As redes E ele volta Assim eu evito Eu reduzo O meu nível De exposição A radiação Próximo ao meu corpo Em contato físico Comigo Proteja gestantes E crianças As crianças Elas têm Corpos mais vulneráveis Às radiações elétricas Às radiações eletromagnéticas Principalmente os bebês Tem os crânios Ainda que não foi formado Então as ondas Passam facilmente Até seus cérebros Olha só essa imagem A mãe está ali Com a criança Segurando a criança O bebê aqui Com o celular Na cabeça da criança Então assim Consciência Tenha consciência Do risco Que você está colocando Seu filho E evite Celular próximo A essas crianças Protejam os ambientes Onde eles estiverem Evite Fornecer tablets E celulares Para essas crianças Mas se não for possível Evitar fornecer os tablets E celulares Baixe os vídeos Nos tablets Ah, vou colocar um YouTube Para a criança assistir Tá bom Baixe ali O videozinho Ou mesmo Netflix Baixe o videozinho Do Netflix E deixa a criança Assistindo em modo avião Vai estar também Reduzindo Apesar de que a luz A luz da tela Também é ruim Só que a gente Está tentando Reduzir os riscos Reduzir Redução de danos Desculpa Estimula Estimule-os A interagir Na natureza Isso com certeza Não só eles Mas todos nós Todos nós A natureza É a fonte de saúde Do nosso planeta E de cada um de nós E para cada um de nós Cuide do seu sono No quarto Enquanto passamos Muitas horas É importante Que haja o mínimo De radiação possível Desligue todos Os eletrônicos No seu quarto Quando for dormir E por favor Se você usa Me diz uma coisa Você Tem dor de cabeça Tem enxaqueca Tem insônia Às vezes Dá um zumbido No seu ouvido Agora me diz Você usa O celular Debaixo do travesseiro Você dorme com ele Debaixo do travesseiro Experimenta Colocar Se você não consegue Deixar o celular Fora do teu quarto Porque você usa ele Como Despertador Experimenta Colocar ele Em modo avião E por favor Tirar de baixo Do travesseiro Coloca do lado Um pouco distante De você Até bom Para acordar E levantar Mas Tira de baixo Do travesseiro Coloca em modo avião Experimenta Algumas noites E me diz depois O que você achou Como é que foi O seu sono Depois disso Desse experimento Mas algumas noites E por fim Sempre que possível Caminhe Com os pés Descalços Já foi Não tenho aqui Os estudos A doutora Já tinha me passado Os estudos De comprovação Científica Do bioaterramento Que a gente Recebe A gente tem Troca energética Troca de íons Nosso corpo Quando a gente tem Exposição eletromagnética A gente fica Com o corpo Carregado Positivamente Quando a gente Pisa na terra Na terra molhada Quando a gente Pisa na grama Na areia molhada A gente Tem essa troca Iônica Com a terra E a gente Se equilibra Novamente Então é Super 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 Importante Caminhar Com os pés Descalços Sempre que possível Principalmente Na grama E aí E aí Por fim Chegamos Ao encerramento Dessa apresentação O pessoal Já está aqui Desesperado Mas Conseguimos Agradeço A todos Muito obrigada Por estarem Aqui me ouvindo E é isso Quem quiser Fazer parte Desse movimento Quem quiser Se engajar Buscar Buscar Apoio Para ir falar Com os seus vereadores Com a prefeitura Da sua cidade Entre em contato Com a gente Que a gente Pode te orientar E a gente Quer muito A sua ajuda Obrigada E aí Vamos lá.